E aí galera, tudo beleza? Olha o Marão da GSK aí mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso canal GSK Oficial, o canal número 1 do YouTube. Galera, olha com quem eu estou aqui no nosso dinamômetro. A Yamaha XT660R, conhecido como XTzona. Essa moto é do meu amigo Ronald, que mora aqui no bairro da Vila Calus, zona sul de São Paulo. A Yamaha declara 48 cavalos de potência e um torque de 5.95. Nós vamos passá-la no nosso dinamômetro agora para aferir a sua potência real. Depois nós vamos instalar o nosso par de ponteira tricarbo e vamos ver se tem algum ganho de potência na troca somente da ponteira. Vamos aos testes, galera? Vamos aos testes, galera. Acabamos de passar a 660 com seu escapamento original. Vamos conferir os resultados que ela conseguiu no dinamômetro. Em seu motor, 47.97, praticamente o que a Yamaha declara na sua ficha técnica. O seu torque deu um pouco acima do que a Yamaha declarou, deu 6.31 cavalos. Na roda, 42.30. Agora nós vamos passá-la com o nosso par de ponteira tricarbo e vamos comparar com o escapamento original. Já passamos a XT com o nosso par de ponteiras tricarbo e vamos comparar com o escapamento original. Agora nós vamos comparar os dois gráficos, dela original e dela com escapamento de escape e vamos ver se ela teve uma evolução considerável com a troca somente da ponteira. O gráfico azul é o gráfico original. Agora nós vamos colocar em cima dele o gráfico com o nosso escapamento. Olha aí galera, que diferença enorme que deu na troca do escapamento. Principalmente, logo no início da rotação, com as nossas ponteiras, já teve uma evolução muito grande no ganho de potência. Corrigiu um buraco que o escapamento original apresenta, bastante grande. E depois vem superior até o final do giro da moto. Em termos de potência, nós ganhamos... Vamos ver os números aqui. Nós ganhamos 1.7 cv na roda. E nós ganhamos 1.1 cv no motor. E ganhamos um torque, que é o ganho mais significativo e é uma característica muito grande dessa moto. É mais importante o aumento do torque do que propriamente da potência da moto. Que nós ganhamos 210 gramas de torque com o DB Killer e 260 gramas de torque sem o DB Killer. É um ganho enorme para uma moto como essa. Isso representa, vamos ver no tempo de aceleração, além da correção que teve no gráfico, desde o início da aceleração, que ela já começa muito mais forte do que o escapamento original. Vamos ver isso aqui, o que representa no tempo de aceleração da moto. Olha que interessante. Como a moto, a XT, com o nosso escapamento, acelera muito mais rápido do que com o escapamento original. Ela vai se destacando da aceleração original e abre uma grande vantagem. Vamos ver aqui em números. Deu 3 décimos mais rápido na aceleração em quarta marcha, do início ao final do teste, em uma marcha só. 3 décimos. Isso significa muito na aceleração da moto e isso é visível no ganho de potência. É isso aí, galera. Mais uma vez, a GESCAP mostrando todo o seu potencial no desenvolvimento de escapamentos de alta performance. Por isso que nós somos a número 1 do Brasil e a preferida dos melhores preparadores e pilotos do Brasil. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, também nos acompanhar nas redes sociais. E se você gostou desse resultado e também da nossa ponteira, você pode comprá-la diretamente no nosso site, gscap.com.br. Beleza? E não se esqueçam, galera. Pensou o escape, pensou o GESCAP, a número 1 do Brasil. Valeu, até o próximo vídeo. Fui! E não se esqueçam. E não se esqueçam.